Bumbum do mal, ela é uma menina, mas tudo é do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Quando ela chega no bar e dá pra ver Ela vai tão limpia, maluco, geral de olho nela Viu se descolado, ela vê que dança Só vem o dedão e quando a dança vai voltar Desculpe a liga de alta, mas não é normal Ela é uma menina, mas tudo é do mal Bumbum, bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Ela é uma menina, mas tudo é do mal Bumbum, bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal